Olá! Na grande maioria das vezes, mesmo quando a gente consegue encontrar os dados que nos interessa para análise, esses dados não estão no formato que facilitam as nossas análises. O que nós vamos ver no vídeo de hoje é como a gente pode filtrar as informações que a gente quer, podemos também modificá-las e adaptá-las para facilitar o nosso estudo, agrupá-las e também como fazer algumas análises preliminares sobre os tipos de dados que nós recebemos. Como vamos lidar com muitos assuntos, vamos direto para o Google Colab. Então, mais uma vez, a gente inicia carregando o que a gente costuma usar, o Pandas como PD e o Matplotlib como o PLT. Nós vamos aproveitar o mesmo arquivo de dados que nós mostramos no vídeo passado, em que eu baixei o archive .zip do Kaggle com os dados dos países do mundo. Então, para conferir o que a gente viu, aqui temos países, região, separados por região, população, área, densidade e outras informações. Uma informação particularmente importante para a gente hoje é quantos países nós temos. Então, com o comando shape de um data frame, eu consigo obter o número de linhas e o número de colunas. Então, ele tem 227 países, como a gente viu também no original, e as 20 colunas do arquivo original que a gente pegou lá no Kaggle. Então, aparentemente, toda a informação foi lida corretamente. Então, dando a primeira olhada no nosso arquivo, a gente observa que tem o índice numerado e os países. Esse índice para a gente não é de muita valia e a gente gostaria de poder acessar as informações dando o nome dos países num primeiro momento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar a coluna country e usá-la como índice. O comando, então, é o set index. A gente vai fazer o country e vamos colocar o in place in true para já modificar o df, como a gente já viu anteriormente. Vamos conferir o que a gente tem agora. Agora está mais apresentável, já não tem mais o índice como números, mas agora a coluna country é nosso índice. Nós podemos pegar a informação de interesse sobre o Brasil, por exemplo, e aqui a gente obtém um erro. O que diz o erro aqui é que é um erro de chave, e o erro de chave é Brasil, ou seja, o Brasil não está na lista dos países. Então, vamos ver o que realmente aconteceu. Se eu pedir para ver agora o índice, a gente observa aqui o seguinte. Olha, Afeganistão tem espaço, Albânia também. O nome dos países tem um espaço depois do nome em si. Vamos ver se é realmente isso. Se eu escrever Brasil agora com espaço... Opa, agora sim eu tenho todas as informações acerca do Brasil. Mas isso é chato, eu tenho que ficar dando espaço a cada vez que eu quiser consultar um país. Então, para isso, vamos modificar a coluna de índice e retirar os espaços que estão no nome de todos os países. Para fazer isso de uma maneira eficiente, o que eu vou fazer é o uso é do método strip. O que o strip faz é tirar espaço do início e do final da string, mas se tiver algum meio, por exemplo, república do combo, esses dois espaços são mantidos apenas, eventualmente, que existam no início ou no final da string. Eu poderia fazer isso um laço for, mas a gente já viu que o mais eficiente é fazer uma compreensão de listas. E para terminar o nosso Python, vamos fazer isso. Então, o que eu vou fazer é fazer no strip do S, da minha variável S, onde S é uma string, aonde o S está na lista do índice. Esse aqui é meu índice. Então, você vê que é um objeto índice. Então, eu transformo isso numa lista para poder correr a minha compreensão aqui. Então, eu vou retirar, vou estripar toda a string S para todas elas que estejam na lista, nessa lista aqui. Vamos pedir para ver o índice limpo. Agora sim, o índice limpo tem a lista de todos os países, sem espaço no início ou no final, e a gente pode reconhecer o Brasil aqui, escrito agora, de uma maneira mais prática. Já que eu tenho certeza de quem é o índice limpo, eu faço com que o índice agora seja exatamente essa lista. Então, essa é uma propriedade que eu tenho do Pandas. Eu posso escolher uma lista qualquer e transformar ela no índice. Posso pedir para ver agora o DF. Está aqui o meu DF, está do jeito que parecia estar antes, mas a gente não vai ver que o espaço que foi retirado. Mas a planilha parece intocada. E se eu procurar agora pelo que tem no Brasil, para isso eu vou aumentar esses comandos no índice, para não fazer de novo. Agora eu acesso o Brasil sem usar espaço. Então, de novo, meu data frame agora está assim. Imagina agora que você queira selecionar uma região de células, onde as células são cada um desses resultados, igual a gente usa, usando a mesma notação que a gente usa para uma planilha. Para selecionar a célula, a gente já viu o lock, a gente consegue acessar pela linha e o nome, a coluna. Aqui eu vou fazer o caso mais geral. O primeiro argumento do lock é o das linhas, e o segundo das colunas. Quando eu faço Albânia, dois pontos, Andorra, eu vou pegar todas as linhas que começam com a Albânia, até a linha que começa com Andorra. Então vou pegar quatro linhas aqui. Dessas quatro linhas, se eu fechasse aqui o colchete, eu veria todo o resto da planilha. Mas agora eu quero população até população densidade. Então vai ser dessa coluna até essa coluna aqui, três colunas. População área e população densidade, apenas no trecho de Albânia até... Vamos ver se isso funciona. Então está aqui a saída da região que eu queria entre Albânia e Andorra e entre população e população densidade. Se eu pedir agora para ver o meu DF, se observa que ele está ainda com a planilha inteira. Então esse DF Lock não modifica a minha planilha original. É uma seleção. Se eu quisesse salvar isso aqui como um outro DataFrame, eu poderia chamar de DataFrame de Albânia, Atendor, por exemplo, igual a isso. Aí eu salvaria isso no novo DataFrame. Mas o Lock não altera a minha planilha, então é um comando de seleção das células. Observe que isso aqui me incomoda, que é a área sendo dada em milhas quadradas, ao invés de quilômetros quadrados. Vamos modificar essa coluna inteira para mudar a unidade dela. Eu peço primeiro para ver a minha coluna. Está ali a área de milhas quadradas. Tem todos os países e a sua área. Para transformar de milha quadrada para quilômetro quadrado, eu tenho que multiplicar por 2.5899 L. Essa é a conversão de milhas quadradas para quilômetros quadrados. E eu vou fazer essa multiplicação e já colocar esses valores nessa coluna. Observa que tem o mesmo. Eu poderia ter criado uma nova. Eu quero apenas copiar na mesma coluna, mas com os valores agora em quilômetros quadrados. Se eu observar agora o quanto que está lá, então isso pula de 647 mil para 1 milhão e 600. Aqui está em notação de potências de 10. Agora sim eu posso trocar o título da minha coluna. Então a gente já fez isso para renomear a coluna. Eu uso o método rename. A coluna, a lista de colunas que para ser renomeadas tem que ser um dicionário. Onde a chave é o nome antigo, a área em milhas quadradas, para a área em quilômetro quadrado. E eu peço para fazer isso imediatamente no DF. Se eu pedir para ver agora o cabeçalho, aqui está substituído por quilômetro quadrado, direitinho como a gente queria. Minha planilha está ficando mais adequada, mas eu não tenho aqui o índice, eu não tenho o número dos países. Aliás, foi uma opção que eu fiz. Eu preferi obter um nome. E se eu quisesse ter agora o número de cada um deles? Essa é uma operação que a gente chama de enumeração. Então o que a gente faz agora? Agora eu vou fazer um for. E vou usar essa função aqui, enumerate. O enumerate do índice, ele me retorna um número, que é a ordem do índice e o valor do índice. O valor do índice aqui, a gente viu, são os países. Então para todo í que vai ser o número e o país que vai ser o nome, nesse enumereito, eu peço para imprimir o número e o país. Então aqui eu tenho a lista de todos os países devidamente numerados de zero, com a Afeganistão, até o 226, que é o Zimbábue, e dão 227 países. Observando de novo as nossas colunas, então eu tenho todas essas 20 opções. E na verdade isso, trabalhar com uma planilha dessa, onde eu não vou usar a maior parte das informações, é altamente ineficiente. Então o que nós vamos construir é uma planilha que contém apenas informações que nós estamos interessados para essa análise. Então a gente vai organizar o nosso DataFrame, selecionando as colunas, e observa que eu já vou colocar na ordem que me interessa. Então para organizar o DataFrame, eu vou fazer uma planilha resumida, que eu vou chamar aqui de DataFrame resumo, e essa planilha vai conter DF, que é o DataFrame original, e uma lista, que é a lista de colunas que eu quero. Então vai ter população, área, produto interno bruto, a migração e a densidade em milhas quadradas. Isso está fora de ordem da original. O GDP que estava aqui no meio vem para cá, o NetMigration também vem para cá, e esse que é o terceiro passa para cá. Com isso eu reordeno a minha planilha. Vamos ver se funciona. População, área, GDP, taxa de migração, e a densidade de população por milhão. Então a planilha, eu quero trabalhar só com esses dados, vou usar esse DF resumo. A gente já sabe separar os dados por país, eu uso LOC. LOC e aqui o nome do país. Mas nós vamos agora filtrar dados segundo algum critério. Essa é uma parte importantíssima no processo de visualização para a escolha dos dados. O que nós vamos fazer agora é um estudo dos países segundo a população, por exemplo. Então eu começo pegando a minha planilha resumida, ordenando os valores by population, quer dizer, vou ordenar tomando a coluna população como critério de ordenamento, não mais o nome, como está no original, e eu botando a Senegal Falls significa que não vai ser na ordem crescente, mas vai ser na ordem decrescente. Então eu vou começar com os países mais populosos. Se eu fizer isso, então aqui tem a lista dos países por ordem de população, então começa com China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, e termina com Montserrat, Santelena, Saint-Pierre, Miquelon. Esse é o formato, esse é pedindo o ascending igual ao falso. Se eu quiser os menos populosos, são esses aqui. Se eu quiser ver os cinco mais populosos, a gente pede para ver até o quinto. Ah, esses são os menos populosos. Então eu boto aqui falso. Esses são os cinco mais populosos. se eu fizer os dez mais populosos, vai da China até o Japão. Então com esses dados aqui, já está legal para te fazer um gráfico, basta acrescentar aqui o plot. Então vamos pegar os dez mais populosos e vou plotar usando como Y a população e o tipo de gráfico é o de barra, porque afinal a legenda em X é o nome dos países. Então está aqui o nosso gráfico. China, Índia, Estados Unidos, Indonésia, Brasil, Paquistão, Rússia, Nizéria e Japão. Está aqui facinho. Se ao invés dos dez você quiser os cinco, troca aqui. Se quiser o menos populoso, troca aqui. Vamos voltar para os dez. Por exemplo, se você quiser saber do vigésimo ao trigésimo, são esses países, a cena igual a 2, então são dos menos populosos, os mais populosos, é só inverter a ordem de França até a Espanha. Eu duvido que você consiga fazer isso no Excel mais rápido do que a gente está fazendo aqui. Vamos analisar agora uma outra quantidade. Aqui então estão os gráficos de população. Eu vou pegar agora por densidade para pegar também os cinco países mais densos. Isso deve ter uma surpresa. Aqui estão os cinco países mais densos. Mônaco, Macau, Singapur, tem algum tamanho, Hong Kong e Gibraltar. Esses cinco são países com área pequenininha, então a densidade não é surpresa que a densidade populacional seja alta. Mas se imagina o seguinte, eu quero a densidade populacional mas só para países que tenham uma população razoavelmente grande. Vamos pegar algumas informações adicionais com a planilha INFO. O que diz o INFO do resumo? O INFO me diz a população são 227, área, net e a densidade. 227 colunas de Afeganistão até Zimbabue. Um pouco diferente é o que eu consigo aqui com o Describe. Esse sim é interessante, observa. O Describe me dá para todas as colunas que eu fiz em toda a planilha a contagem 227 do número de linhas, a média, a média da população, a média da área, a média do PIB, da migração e da densidade de todos os países, a média é o desvio padrão, o valor mínimo, então já sei que a população mínima é de 7 mil, a população máxima é de 1 bilhão e 313 milhões, o GDP, o produto interno bruto de 500 dólares é o menor, 25% tem até 2.900, quase 2 mil, o máximo é 55 mil, ou seja, 100 vezes maior, mais do que 100 vezes maior do que o mínimo, mas você observa que 75% dos países tem 3 vezes o mínimo e os outros 25 mais ricos aí vai até de 3 a 100 vezes, então isso vai ser interessante a gente analisar aqui. Então vamos voltando aqui a densidade que é a nossa grandeza de interesse, vamos fazer um resumo aqui, eu vou querer ver da minha planilha apenas os países que tem população maior do que 10 a 8, ou seja, 100 milhões. Então esses são os países que estão aqui por ordem alfabética, porque a ordem é o que sai da planilha, que tem população maior do que 100 milhões. Se a gente quiser, a gente pode ordenar esses valores como a gente viu, sort values by population novamente. Então aqui estão os países ordenados por ordem crescente de população, os aqui tem os países que tem mais de 100 milhões de habitantes, México, Japão, Nigéria, Rússia, Dona Défica, assim vai até a China. Se você quiser saber quantos países são, para não ter que contar, podemos usar de novo o comando shape, que ele me diz, tem 11 linhas e 5 colunas, 11 países com população maior do que 100 milhões. Agora vamos fazer o mais interessante. Eu quero aqueles que tenham população maior do que 5 a 7, ordene por população, por densidade, agora, e plot o gráfico da densidade em um gráfico de barra. Agora, assim, faz mais sentido. Esses daqui são países populosos e que têm uma densidade muito grande. Então, você observa, Bangladesh é um absurdo comparado com o resto dos países e, nesses, populosos, Japão é a segunda densidade, Japão e Índia, o Vietnã está aqui e o Brasil é um dos menos densos junto com a Rússia. É louvável a gente ver o esforço que o Japão faz para controlar a Covid, Japão e Vietnã em particular, porque era para esses países que têm densidade maior, significa que a chance de contato é maior, a chance de contaminação seja maior. Então, esses países fazem o esforço para estar melhor do que esses aqui. Na Europa, você vê que é Reino Unido, Alemanha e Itália, realmente países que tiveram alguma dificuldade do controle da Covid. A China também. Mas outro fator que pode influenciar também na taxa de contaminação é a migração, ou seja, se um país recebe muita gente de fora ou se ele manda para fora. Vamos fazer a mesma coisa. Para isso, então, vamos fazer um resumo em que a população seja maior do que 500 mil e 500 mil ou um. Que a população seja maior do que 50 milhões de habitantes, então, vamos pegar mais países, vou ordenar pela migração, então, vai começar da menor, da maior taxa de migração para a menor, vou plotar isso num gráfico de barra, mas somente os 10 países que têm maiores taxas de migração entre os muito populosos. Então, muita taxa de migração para ele, esses são Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Itália, de novo, a gente entende a dificuldade, com uma migração muito maior comparada com a dos outros. Se ao invés de falsa, a gente bota o true, os países que têm mais mandar gente para fora, a taxa de migração é negativa, é México, Paquistão, Irã, e o Brasil praticamente zero, quer dizer, tanto recebe quanto manda pessoas para fora. Mas vamos analisar o que poderia causar, então, essa taxa de migração total, fazendo um gráfico agora de correlações. Você pode imaginar que a principal motivação para a migração seja de dinheiro, então a gente pode fazer um gráfico agora do tipo scatter, que a gente já viu, para ver correlações, os pontinhos, aonde no x eu vou botar o produto interno bruto e o y na migração. Isso eu faço na nossa tabela resumida, vamos ver como fica o gráfico. então aqui é o produto interno bruto que a gente observa é a taxa de migração, observa aqui, produto interno bruto maior do que 20 mil, todos os pontos estão acima de zero, quer dizer, esses países estão atraindo pessoas, esses países aqui exportam pessoas. Então, claramente, a partir de 20 mil, a maioria importa, e aqui para baixo o maior fluxo é exportando. Eu vou fazer uma reta agora do 0,0 até o 55 mil, então aqui, de 0,55, 55 mil a 0,0 na cor vermelha para facilitar o gráfico. Tem esse ponto aqui, esse ponto, esse, esse, que são de interesse, mas não está fácil da gente identificar aqui. Na verdade, é fácil sim, agora, usando os filtros. Por exemplo, vamos imaginar que país seria esse aqui. Para imaginar esse país, basta a gente pegar o nosso DF resumo, aqueles que têm a coluna GDP per capita maior do que, por exemplo, 45 mil. Só tem um país aqui, com GDP maior do que 45 mil, já que o GDP é o eixo fixo. Esse país é Luxemburgo. então, esse aqui é um ponto fora da curva, tem um produto interno bruto muito grande. A gente pode querer achar quem é esse país aqui, que tem um GDP alto, mas uma migração ainda negativa, as pessoas estão indo embora de lá, esse primeiro país. Esse primeiro país, então, tem um produto interno maior que 19 mil, mas a migração é negativa. Vamos ver esses dois países aqui, 15 mil. Então, eu escolho, tem que ter 15 mil e uso esse símbolo do e-comercial ou do ampersand para juntar mais de uma condição, que é produto interno maior do que 15 mil e migração menor que zero. A menor que zero, ainda peguei esses pontinhos aqui. vamos pegar menor que 500. Menos 500. Agora, sim, vão ter só dois. Então, Groenlândia e Ilhas Virgens. Então, a Groenlândia, apesar do produto interno bruto ser alto, porque afinal são só 56 mil pessoas, essas pessoas preferem fugir da Groenlândia. Faz todo sentido, dá para a gente entender. e das Ilhas Virgens também. Esse outro ponto aqui, recebe muita gente e tem um produto interno bruto praticamente zero. Como é que eu escolho? A taxa de migração é maior do que 2 mil e o produto interno bruto é bastante baixo. Então, vamos ver. O produto interno bruto é menor do que mil e a taxa de migração é maior do que 2 mil. Quem será aquele país? Afeganistão, com uma população desse tamanho graças às tropas que invadem o país. Voltando à nossa planilha original, observa que aqui tem os países separados por algumas regiões. para a gente saber quais são os valores que tem aqui, existe um método UNIC da coluna região e o NIC vai juntar todos os valores possíveis que apareceram ali e botar os diferentes. Quer dizer, não vai ter repetição. Então, as regiões são essas aqui, Ásia, Europa, África, Oceania, América Latina e Caribe, África Subsaariana, os países Bálticos. Vamos fazer uma análise então da América Latina, que é o nosso interesse. Observa que tem espaço, mas já que eu dei o nome aqui, eu posso copiar esse trecho para botar as minhas planilhas. Então, eu vou escolher no meu data frame aqueles em que a região é igual à América Latina. Observa que o igual aqui tem dois sinais iguais, porque isso é uma comparação. O igual lembra, em Python, é uma atribuição. E vou pedir já para fazer a soma de todos esses itens. América Latina, a soma da população, dá isso aqui, 561 milhões de habitantes. A área total é essa, e aqui estão todos os dados somados. A migração é negativa, significa que mais pessoas saem da América Latina e Caribe para irem para os outros países. Se a gente quer saber quantos países fazem parte da América Latina, lembra, é só usar o shape, então são 45 linhas e 19 colunas, significa que eu tenho 45 países. Existe um comando muito importante também no Pandas, que é o group by, que a gente pode pegar em uma planilha e reunir por grupos. Então, fazendo df group by by region, eu vou ter todas as regiões, todos os resultados das regiões agrupados por região, somados, e vou pedir para ordenar por população, e vou plotar a população. Com esse comando aqui, que parece grande, mas faz sentido é, por favor, agrupe por região, some os valores todos, ordene os valores por população, e faça o gráfico, eu devo ter o gráfico de todas das populações pelas regiões, e você observa que a Ásia dispara, em seguida África, América Latina, essa aqui é parte da África, a África abaixo do Saara, essa aqui é do norte da África, da Europa Oriental e Europa Ocidental, e assim por diante até os países bálticos. Eu posso obter os valores exatos aqui das populações através do somo, pedindo para somar todos os valores da população, e com isso a gente faz uma análise por região já agrupando os dados. Esses são gráficos de barra, mas a gente pode fazer também histogramos, histogramos vão nos dar a frequência de ocorrência de certos valores. Por exemplo, eu posso pegar no meu data frame, aqui tanto faz o DF, vamos fazer o DF resumo, que eu tenho menor, só a coluna GDP, ou coluna do produto interno bruto. Peço para descrever, o que obtenho são 226 países, falta um, provavelmente a Groenlândia, o produto interno bruto médio é de 9.689, o desvio padrão é 10, quer dizer, o desvio padrão é maior que a média, isso significa que você tem uma média, mas que não faz muito sentido, porque existem valores que são muito longe da média. O menor GDP é 500, 25% dos países estão localizados, possuem GDP entre 500 e 1.900, metade deles entre 5.500 e 500, 75% 15, então se observa, a média é quase 10, mas metade dos países tem metade da média, então a gente tem muito país pobre, se eu quiser eu posso plotar esse resultado do tipo histograma, vamos ver o que acontece, então a gente observa, tem um país aqui com GDP muito alto, 55, e a maioria dos países tem algo muito menor do que 5.000, 120 países, então esse era o número de países, isso que o histograma dá, o histograma de frequência, o número de países que tem um GDP desse valor, se observa, a gente pode fazer aqui de novo o describe, que está entre 555.000 e só tem um país com mais do que 40.000, então a gente gostaria de tirar esse país aqui, isso aqui é o que a gente chama, em tratamento de dados, de um outlier, um cara que está fora do grupo principal que a gente pode, que a gente quer estudar, é um caso super excepcional, a gente já viu isso, a gente pode retirar então a linha referente a Luxemburgo, então a gente usa o comando drop, lembra, o axis igual a zero, vai me dizer que eu vou tirar as linhas, o axis igual a um, eu retiro colunas, e vou guardar esse resultado num data frame chamado 100 outliers, se eu quiser ver a descrição do 100 outliers, então essa descrição está sem Luxemburgo, vamos pegar só o que interessa que é o GDP, agora o mínimo é 500, continua o mesmo, a fração é 1900, que a Luxemburgo estava lá para frente, o máximo cai de 55 para 37 e 800, então esse daqui, a gente pode fazer o nosso gráfico, está aí o nosso gráfico, mas eu posso pedir um pouco mais de detalhamento, se eu fizer bins igual a 20, bins significa cada faixazinha dessa, tá, do histograma, e aqui por default, o padrão vem com 10 bins, eu peço para colocar 20, eu tenho o mesmo gráfico, mas com um pouco mais de detalhamento, então você vê que você tem uma faixa pequena aqui de países ricos, e aqui uma faixa de países pobres, aonde, 75 a 15 mil, daqui para cá, esses países aqui correspondem a 75% de todos os países do mundo, e essa turma mais rica aqui, a apenas 25%, para facilitar análise, a gente pode classificar os países com rótulos que não são exatamente os bins, por exemplo, se você faz bins igual a 4, então aqui tem muito rico, rico, médio e pobre, sendo que o pobre são 150 países de 220, 20, 20, eu tenho mais categorias, mas ninguém vai entender, se você disser, meu país está na categoria 12, que significa isso aqui, por exemplo, vamos fazer com categoria algo mais inteligível, categoria faz uso do que a gente chama de dados categóricos, dados categóricos, diferente dos dados numéricos, são aqueles que caracterizam grupos, então dados numéricos, não são categóricos, você pode ter qualquer valor entre dois números, mas os categóricos, por exemplo, um dado categórico aqui foi a região, ou você é da América Latina, ou você é da América do Norte, da Europa, ou da Ásia, assim por diante, então vamos lidar com dados categóricos aqui no Pantos, uma função para criar categorias, uma delas é o Cut, então eu pego no Pantos a função Cut, que vai pegar meus países sem Luxemburgo, sem o Outlier, vai pegar o produto interno Bruton, GDP, e eu vou dividir em bins da seguinte maneira, uma categoria vai de 0 a 10 mil, de 10 mil a 20 mil, de 20 a 30 mil, e de 30 mil a 40 mil, então eu dividi em 4 e eu escolhi o tamanho dos bins, observa que isso é melhor do que o histograma, aonde eu tinha o número, por acaso eu fiz aqui cada um de 10 mil em 10 mil, mas poderia ser diferente, então é mais flexível, e eu vou chamar também o primeiro grupo, você observa que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, o que significa 4 categorias, porque eu tenho a primeira e a última, então isso aqui de 0 a 10 mil vai ser um país pobre, de 10 mil a 20 mil vai ser média, de 20 mil a 30 mil um país rico, de 30 mil a 40 mil um país muito rico. Então observa o que que sai, a classificação, o Afeganistão é pobre, Andorra é média, o Saara aqui estava sem informação, Zâmbia e Zimbábue são pobres. Isso vale para todos os países, eu tenho 4 categorias. Se quiser saber quanto que ficam em cada uma, a gente dá o comando value count, aonde usando esse critério para classificar, a gente tem 150 países pobres, 40 médios, 27 ricos, 8 muito ricos. Então também nos países, por essa classificação, é como no Brasil, os médios estão muito mais perto dos pobres do que dos ricos. Então aqui eu posso fazer a divisão manual. Um outro comando que eu tenho é o keycut, tá? O keycut, ele faz a mesma coisa que o cut, só que ao invés de colocar os bins, você diz quantas categorias você quer e os labels. E eu fiz essa saída aparecer na coluna riqueza. Então aqui eu tenho os países e a riqueza, classificado muito pobre, média, média, rico e muito rico. Quais são as faixas que esses valores correspondem? uma das maneiras seria você tirar os labels daqui. Sem os labels, ele te divide, ó, esse país pobre está na categoria de 500 a 1600, de 3960 a 7608. Podemos pedir para ver quanto que aparece em cada categoria. Então você observa que ele dividiu mais ou menos imanamente, ó, 45, 45, 45, 45, 45. Os bins agora não têm o mesmo tamanho, o que aqui, ó, esse vai de 500 a 1600, é 1100, esse vai de 18000 a 37000, 20.000, quase 20.000. Mas o importante aqui é dividir em bins que contêm o mesmo número de países, tá, quando a gente faz isso automaticamente. Esses são os valores que eles podem assumir. feito isso, então a gente pode, vamos voltar aqui para os nossos leigos, eu posso filtrar agora quais são os países muito ricos. Esses são os países muito ricos, tem um bando dele, 45, pelo critério do Kikant, que é bastante amplo para chamar de muito rico. a gente pode perguntar como está o Brasil. Nesse critério, o Brasil é um país de riqueza média. Então, esse vídeo é um pouco mais extenso, mas a gente viu várias operações e maneiras de selecionar resultados e selecionar regiões de planilha que possam nos interessar. Com isso, a gente já tem praticamente todas as ferramentas, ou pelo menos o básico das ferramentas, para a gente fazer a análise como a gente fez aqui nesse gráfico nessa tabela de dados dos países. Então, já estamos praticamente prontos para analisar quase tudo. No próximo vídeo, vou introduzir a análise dos dados da COVID, que é para a gente ver como lidar com datas, que é o que falta para a gente completar. Então, vejo você no próximo vídeo. Até lá. Tchau.